Beleza, querendo usar a galera por favor, quero contar aqui o Samuel, que é um grande amigo nosso, nós vamos continuar tocando, tem muita coisa pra rolar aqui ainda, muita coisa pra rolar, mas chegou a melhor hora da festa, a melhor hora, é o seguinte, eu quero deixar uma mensagem, quantos aqui tem um tempão que vai na igreja, deixa eu ver, um tempão, agradeço, galera, né, olha, eu não quero falar aqui, se é mais uma imagem gay, está acontecendo, mas, essa terra é a santa, e, eu preciso dizer algo pra vocês, eu também estou jovem, nós tocamos uma rede, esse ano aqui, você sabe, nós tocamos, todos e até que eu estou na hyvä, quantos caram sabe disso? Galera, curtiu? Nós levamos uma equipe de mais ou menos, 5 pessoas gratifbles lá, e se você ver, o tanto de gente que precisa, que está ali, fundado de alguma coisa, está ali,proveitando a defúgia, só, só, a lúdia, não. limitation. Não é? Não é?